Olá, acompanhe agora as principais notícias do Legislativo Municipal de Santa Maria. Nesta semana, as comissões permanentes realizaram as primeiras reuniões ordinárias do ano. Ficaram definidos os dias e os horários dos encontros e as pautas prioritárias que serão desenvolvidas pelos vereadores. As reuniões são abertas à comunidade. Confira os detalhes no site da Câmara. Em audiência pública promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças, o Executivo Municipal demonstrou o cumprimento das metas fiscais no período compreendido de setembro a dezembro de 2018. Segundo os dados apresentados, o endividamento do município diminuiu em relação aos meses anteriores. A lei que regulariza as edificações construídas em desacordo com a legislação vigente foi aprovada na sessão plenária do dia 26 de fevereiro. A chamada Lei dos Puxadinhos recebeu voto favorável de todos os parlamentares presentes. A presidente da Câmara, a vereadora Cida Brizola, ofereceu um café da manhã aos servidores responsáveis pela segurança da Casa Legislativa. O setor foi o primeiro a participar das reuniões, que tem por objetivo ouvir as demandas dos funcionários. Durante o Carnaval, o horário da Câmara será especial. Na segunda-feira, o ponto será facultativo. Já na terça-feira, que é feriado, não haverá expediente. Na quarta-feira, o expediente começa às duas da tarde e segue até às seis da tarde. Siga acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site, nas redes sociais sociais, YouTube, Facebook e Instagram, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania!